Estrelas Mirins ou Porta dos Fundos? Quem sou Estrelas Mirins? Vamos de Estrelas Mirins. Pode ser brasileira e pode ser internacional também. Tranquilo. Tranquilíssima, lá tô ligada. Não tô assim, não tô assim, mas você gosta de uma celebridade. Você acompanha todo mundo nas redes. A Elandei, então essa é pra você. Eu acho que vai ser bacana. A Elandei é do pop. Ela é do pop total. Você é do pop? Então tem pelo menos duas aqui que eu sei que você adora, quer ver? Eu acho que é as três, mas... A Hilary Dump, a Selena Gomez e a Zendaya. Eu tenho uma tatuagem pra Selena Gomez, cara. Eu não acredito. Eu já fiz aniversário dessas meninas. Aniversário dessas meninas, tudo. É assim que a gente gosta, não dê? Tem mais linda do que a Zendaya? Não tem. Não tem, não tem. Eu sou doido. É linda essa menina. Gente, ela na HBO é tudo, cara. É tudo, é tudo. Agora, euforia. Eu gosto de tudo. O fanbase, eu gosto da Hilary Dump, a Selena Gomez e gosto da Linda Zendaya. Tem que gostar de dar essa resposta certa também, né? Não sei se quiser tomar um copo d'água, uma coisa assim, né? Não pode tomar, daqui a pouco você volta. 60 segundos. Posso soltar? Pode. Vamos lá. 60 segundos, tempo. Valeu. A todos os filmes 12 e Edmais, 1 e 2. Hilary Dump. Hilary Dump. Isso, garota. Estreou na série infantil, Barney e Seus Amigos, em 2002. Selena Gomez. Selena Gomez só contou nali. Em 2002, nasceu seu primeiro álbum, só com canções natalinas. Hilary. Hilary, boa, boa, boa. Vai, contou. Vai, intimidade. Interpreta a Runa, série Euphoria, Zendaya. Isso, aos 17 anos se tornou embaixadora do Omicef. Selena Gomez, é só ponto aí, gente. Lançou seu single Sagrado em 2009. Zendaya, certíssimo, né? Protagonista da série How I Met Your Father. Hilary. Hilary, dá um fastílio. Ih, vai ficar fácil. É dona da linha de maquiagem, Ray Beauty. Selena. Nossa, é só ponto aqui. Vamos lá. É namorada do Dr. John Howard. Zendaya, Zendaya. Zendaya, isso. Contou de novo. Lançou o marido de sapato em 2015. Puts, Hilary, não sei. Zendaya. Zendaya, tá bom, vamos lá. É autora de uma trilogia de livro chamada Elixir. É Hilary. Hilary, Hilary. Boa, vai aí. Boa. Oi? Seus avós paternos são mexicanos. Selena Gomez, será que dá mais um? Vai lá. Ih, interpretou Jânia na nova trilogia do Omicef. Zendaya, Zendaya. Zendaya, Zendaya. Zendaya, Zendaya. Cara, que que é isso? Nossa, do céu. Lanchiê. Entendi. Línea, olha. É porque fez o aniversário de todas as meninas aqui. Eu pedi isso, entendeu? Olha, não fosse, qual que você não escorregou a linha de sapatos? A linha de sapatos. Que era da Zendaya, mas olha. Seria gabaritada. Ela é bigata. Tá vendo, mãe? Você acredita, Zeca? Estão pra brincadeira essas duas aqui hoje? Parabéns. Manda aquele direct pra gente. Da Hilary, da Selena, da Zendaya. Dando parabéns pra Lander. Porque, ó. Sei, hoje eu tô. Ponto assim não é fácil não. Só 12. Se fizeram, olha só. 12 pontos. Só 12, Zeca. Ai, 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 ai. A gente adora pontos. Eu torturo. Eu faço eles se confundirem, mas a gente adora quando faz pontos. E a segurança da Lander? Não pode tomar uma água que fica aqui, ó. Tá comigo. Como diria a Ana Lu, é pra isso que eu criei uma filha. Entendeu? Porque você tem que saber pra alguma coisa, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom.